A gente começa hoje a reportagem que abre o nosso programa É um alerta. Um alerta que nós estamos fazendo que veio do corpo de bombeiros militar aqui de Santa Catarina, após aquela explosão que tirou a vida de uma senhora em Jurerê. Vocês estão lembrados, né? Isso aqui, ó, tem a reportagem do Sagaz. A kitnet onde ela morava, na parte inferior, explodiu. Havia suspeita do vazamento de gás que foi confirmada. Essa informação hoje na coletiva do Corpo de Bombeiros. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é algo que eu fiz lá em casa hoje. E eu aconselho que você faça na sua casa também. Ou você consegue lembrar qual a validade da mangueira do seu botijão de gás. Você sabe até quando vai a validade da sua mangueira? Será que ela está correta? Será que ela está nesse prazo ainda? Ou assim como aconteceu? Nesse endereço, nessa edificação, né? Um prédio, onde os bombeiros apontaram. Sabe aquele anel, conector de metal que você coloca no fogão ali justamente para prender, para isolar a mangueira? Como essa mangueira estava vencida há uma década? Ali, bem naquela parte, houve uma fissura, rachou a mangueira. E foi a partir dali que o gás começou a vazar e depois ocorreu a explosão. Então faça isso. Claro que não precisa ser agora, né? Porque agora está de noite, está frio. Mas amanhã você tem botijão na sua casa, do lado de fora, né? Não vai deixar o botijão dentro da sua casa. E mesmo do lado de fora, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha na sua própria mangueira que é o prazo de validade dela. A reportagem do Oswaldo Sagaz traz mais detalhes da coletiva do Corpo de Bombeiros e, infelizmente, com a explosão que tirou a vida dessa senhora. Dona Elenita Pereira da Silva, de 56 anos, se preparava para fazer o café da manhã quando a explosão ocorreu. Ela foi encontrada sem vida na cozinha, na frente do fogão, no apartamento em que morava há 15 dias. Segundo a perícia feita pelos bombeiros, o desabamento da estrutura de 320 metros quadrados foi ocasionado por vazamento de gás. Ela acordou de manhã cedo, já com algum sintoma de tontura, de dor de cabeça. Então, o que nós verificamos no local? Que ela se dirigiu, ela levantou, se dirigiu ao fogão para tentar fazer alguma alimentação, provavelmente um café, porque ela foi encontrada com a tampa do café na mão. Então, no acionamento do fogão, provavelmente ela não percebeu que havia o vazamento de gás e aí no acionamento ocorreu a explosão. A perícia apurou que o prédio foi construído em 2003. Todo o sistema que leva o gás de cozinha aos apartamentos estava irregular. As mangueiras estavam vencidas desde 2011. E no apartamento onde houve a explosão, o vazamento do gás se deu por conta de uma rachadura na mangueira. As instalações de gás, de forma geral, da edificação, elas eram precárias, elas estavam irregulares. Havia dois botijões do tamanho P45, 45 quilos, que estavam do lado externo da edificação, mas não estavam localizados em uma central específica para isso. O prejuízo no local está estimado em 742 mil reais. O local destruído tinha quatro kitnets divididas entre o térreo e o piso superior. Os peritos constataram que a morte de Elenita ocorreu no momento inicial do colapso da estrutura. O corpo só foi localizado após a entrada de máquinas pesadas no local do desastre, para remover os escombros. O chefe do setor de investigações dos bombeiros deu detalhes do que motivou a explosão. Estava ligado ao conector metálico. E esse conector metálico, ele gerou um ponto de tensão. Fou tensão nesse exato local, onde, por ser uma mangueira vencida há muito tempo, ela perdeu a sua resistência mecânica. E então, houve a ruptura da malha, que ocasionou o vazamento, e aí, isso que deu origem à explosão. O prédio não contava com equipamentos de combate a incêndio. Essa tragédia trouxe um alerta. É preciso garantir a vistoria dos bombeiros quando se constrói um prédio. Essa visita é feita sempre que há uma denúncia ou quando o próprio dono do imóvel aciona os bombeiros. Nós recomendamos que as pessoas verifiquem, né, nas suas residências aí, as validades dos itens de gás. E toda vez que alguém for alugar algum imóvel, também verificar a regularidade perante o corpo de bombeiros, né. E estando irregular, fazer a denúncia, ir junto ao corpo de bombeiros, ouvidoria, pode ser ouvidoria do Estado também, que nós vamos verificar aí as condições. E a nossa equipe de reportagem apurou que o prédio nunca recebeu vistoria dos bombeiros ou da vigilância sanitária do município. Sobre a questão da irregularidade do imóvel, a nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura, mas não obtivemos um retorno. Mas não custa nada, né. Não custa nada você dar uma verificada, dar uma olhadinha aí na mangueira do... leva o gás, né, do seu botijão até o seu fogão, veja se ela está realmente ainda dentro do prazo de validade e como estão as conexões aí na sua casa. E aí